Vamos começar chamando o atleta Gaston Piedermann, da Argentina, número 1. Aplausos para o Gaston, todo mundo, todos os aplausos para todos os atletas. São todos profissionais do mesmo time. Aplausos para o Gaston, todo mundo, todos os atletas. Aplausos Com vocês agora o atleta Lucas Ferrara, do Brasil. Aplausos 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 O que é isso? E agora o atleta de número 7, Diogo Montenegro, do Brasil. E agora o atleta de número 7, Diogo Montenegro, do Brasil. E agora o atleta de número 7, Diogo Montenegro, do Brasil. Próximo atleta de número 8, João Pedro Reixar, do Brasil. E agora o atleta de número 8, Diogo Montenegro, do Brasil. Próximo atleta de número 9, Diogo Montenegro. E agora o atleta de número 8, Diogo Montenegro, do Brasil. E agora o atleta de número 8, Diogo Montenegro, do Brasil. E agora o atleta de número 8, Diogo Montenegro. Próximo atleta de número 10, Fernando Rios, do Paraguai. Aplausos para o atleta de número 8, Diogo Montenegro. Aplausos para o atleta de número 8, Diogo Montenegro. Com vocês o atleta de número 11, Jede Rocha, do Brasil. Parece que o Jede não está pronto. Vamos chamar o atleta de número 12, André Smith, USA, Estados Unidos. Aplausos para o atleta de número 8, Diogo Montenegro. Aê! Parece que eu vou lá. Próximo atleta número 3 Carlos Alberto Souza do Brasil Próximo atleta número 3 Carlos Alberto Souza do Brasil E o último atleta da categoria Miss Physique Pro Número 14, Edivan Palmeiras do Brasil E o último atleta número 3 E agora nós vamos passar a palavra para a árbitra central E aí 1, 2, 3, 4, 5 E aí 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 Fernando, número 2. I need 5, Felipe. I need 6, Fernando. 7, Thiago. 10, Fernando Rio. 10, and 12, Andre Smith. Okay, now we win. Okay, you all know who Steve Weinberger is. Pretend I'm him. Face forward, straight on. Two and seven switch. Two and seven switch. Six and ten. Six and ten. Six and ten. Six and ten. Go, 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 go. 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 Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Aplaz uma olhada para o título para o trump de A CIDADE NO BRASIL 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 Aspenado can step back A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Número 9, step back! 10, step back. 2, step back. 1, gestão, step back. 8, 9, 11, 10, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, O que é isso? 4 e 9, switch equal 4 and 9, switch E face to the back And face forward Face forward 9, 3, 8 Take a step back 9, 3, 8 And I need 13, Carlos 14, Evan 13, 14 13, Carlos 12, 12 12, 13 12, 13 12, 13 Do a 1, 8 face to back walk Face forward Face forward 1, 14 Switch, 1, 14 You're right there Get 180 face to back walk And face forward And face forward Face forward Face forward Face forward Take a step back I need to see 5, Felipe Take a step back Take a step back And I want to see 2, 15 2, 16 3, 23 1, 12 2, 16 2, 16 Amém. . 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 Número 6, Renato Menezes, e número 3, Lucas. Número 6, Lucas. Número 6, Lucas. Número 6, Lucas. Número 5 e 7, os dois para o centro do palco. Número 6, Lucas. Número 6, Lucas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma